Eu peguei uma imagem do satélite agora, aqui tem uma nebulosidade que pega o litoral, nossa parte aqui toda, e avança um pouco até São Paulo aí, mas aí no interior tá só, só, só de rachar mesmo, que eu tô vendo aqui, viu? Tá legal? Aqui tá uma névoa, que aparece um spray, né? Lá em Guilherme, a gente vai tá bem pior, né, velho? Nessa época do ano lá, não dá nem pra enxergar na rua, né? Beleza, Marco, eu tô aqui com o Transalix, Transalixo 2, Transalixo 2, né, esse aqui do Transalixo que tava aqui, que eu, na sucata, né, opa, que eu, eu já fiz o litorzinho, né, mas ficou bem bacana, cara, assim, eu não sei como é que tá o áudio, se tá legal, o Marco já falou que tá forte ali, não sei se me, se procede. Eu tô aqui com o chão nele, Marco, ó, que são 10 milhão pra comer.